Boa noite, será que a IVC25 vai mudar a sua mente o visual? O Eliton de Heliópolis, São Paulo. O Eliton, um abraço pra você. Cara, na moral, eu, assim, se tratando de Yamaha, eu, nos últimos tempos, né, dos últimos dias, quem acompanha o Garage Notícias já tem um tempo, sabe que eu fui uma das pessoas que sempre quis levantar a moral da Yamaha, por assim dizer, né? Porque o que a gente mais vê no YouTube são pessoas que criticam a marca de uma forma bem pesada mesmo, falando que a... E alguns falam que a marca é uma zerda, né? Mas eu sempre venho mostrando pra vocês, ó, Yamaha tá investindo em produção, tá aumentando produção e tudo mais. Só que quando se refere à FZ25, a gente já pode ver que, na Índia, a FZ25 tá em conformidade com o Euro 5 desde 2020. Eu vi uma matéria de 2020, quando eles homologaram a FZ25 pro Euro 5 lá na Índia. E a gente agora vai entrar no Promote M5, que é o equivalente ao Euro 5. Então a gente tá entrando ainda no Promote M5. Então o que acontece? A FZ25, ela ficou desde 2020 até agora que ela saiu de linha na Índia. Pode acontecer a mesma coisa que no Brasil ela ficar mais um tempo aqui, em circulação. Do mesmo jeito que ela tá, eles vão dar só uma enforcada ali no motor pra ela entrar em conformidade com as leis e normas de poluentes. E vai ficar a mesma moto, né? Segundo a fonte do... Eu torço. Tô torcendo muito pra que esteja errado. Mas o índice de acerto do oráculo é absurdo. Então, a chance do cara ter errado é mínima. Entendeu? E o que acontece? Aqui, ele já... A informação que tá na internet é que a FZ25 e a Lander vão ganhar uma carcaça nova, né? É lógico que a gente queria ver uma tecnologia a mais, né? A gente queria ver uma embreagem deslizante, a gente queria ver um câmbio de seis marchas, né? E pelas últimas informações que já estão circulando, não é isso que vai acontecer, infelizmente, né? Infelizmente não é isso que vai acontecer. E é triste, cara. É triste, porque eu queria muito ver a Yamaha ir pra cima da Honda. Tá entendendo? Eu sei que com o número de concessionários é um pouco difícil, porque a Honda já enterou mais de 1.200 concessionários. E a Yamaha, agora que passou de 600, se eu não me engano. Então, a Honda, ela tem o dobro de lojas em cima da Yamaha. O dobro. É muita coisa. Muita coisa. Só que, o que eu queria ver da Yamaha? Eu queria ver uma postura de atacante. Uma postura assim, do mesmo jeito que ela fez agora com a R15. Vocês estão entendendo? Imagina, ia ser lindo, cara. Ia ser aquela briga de facão no escuro mesmo, sabe? Golpes. A gente não ia ver os golpes. A gente só ia escutar o barulho do facão zunino. Então, ia ser maravilhoso se a Yamaha trouxesse, sei lá, um projeto de uma FZ30 ou uma Teneré 300. Vocês já imaginaram isso? Que coisa fantástica que seria? Mas, assim, vendo a conduta da Yamaha nos mercados externos e vendo o que ela fez até hoje aqui no Brasil, a gente fica meio incrédulo. Eu não falo assim que a Yamaha é uma zerda. Não, a Yamaha, pra mim, ela tem a sua conduta, uma conduta, como é que eu posso dizer? Uma conduta bem conservadora, se a gente for ver, né? Mas, pô, tem motos aqui no Brasil que já tá três geração pra trás, entendeu? Tem moto aqui que precisa ser atualizada pra ontem, tá ligado? E são motos, cara, que não tem um valor baixo. São motos que hoje aqui no Brasil não tem nada mais barato, né? Tá tudo mais caro. A gente basicamente enxerga ali que vem qualquer coisa pra cá, né? É esse sentimento que bate na gente. Vocês estão entendendo? É um sentimento de que, ah, manda qualquer coisa pra lá, os caras compram. É esse que dá a entender. No caso, a R15 é um motão, projetaço. Mas chegou a versão 3.0 aqui no Brasil. Sendo que na Índia já tem a 4.0 com conectividade e suspensão invertida. E os caramba, aquele painelzão todo bonitão da MT-03. É, parecido com o da MT-03. Então, tipo assim, velho. Mesmo que a R15 é um motão, não tô reclamando não, tá? Só tô dando aqui um parênteses aí. Eu tenho que explicar. Desculpa eu ficar meio retornando sempre no que eu tô falando. Porque tem gente, cara, que mesmo você falando não entende. Tá ligado? Mesmo você falando vem, ó, bostrejar nos comentários. Mas enfim, então é isso, cara. Mesmo que a R15 é um projeto top e chegou abalando o mercado aqui. Você já vê que é um projeto que lá fora já tá defasado em uma geração. E temos MT-07 e Tracer aqui no Brasil. Então, são coisas que a gente... MT-09 também. Então, gente, ela vai vindo. Ela vem ali daquela forma. Só que em relação da EVZ-25, a gente tem que ter um cuidado a mais. Tem que esperar mais. Mas eu acho, eu acho, né? Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Índia. Que nem eu falei pra vocês. Em 2020, se adequou ao BS-6, o equivalente ao Euro 5 e equivalente ao Promult M5 na Índia. Em 2020, de lá pra cá, a EVZ-25 foi a mesma. Entendeu? O que que aconteceu agora saiu de linha lá. Mas saiu de linha lá agora. Mas essa moto que vai entrar em vigor aqui no Brasil, a partir do final do ano agora, já tava em vigor na Índia desde 2020. Então, a chance de ficar mais um tempo a EVZ-25 do mesmo jeito que dava lá, aqui no Brasil, vai... Ó, é muito grande. E é uma pena, literalmente, né? A gente queria ver uma Teneré 300, uma FZ-30, por exemplo, câmbiozão seis marchas. E tem gente que fala assim, eu não sei qual que é essa tara em câmbio seis marchas, que não sei o quê. Meu amigo, você pode não enxergar sentido nisso. Mas o mercado não enxerga assim. Você tem que pensar, que nem a empresa, pensa bem que o cara, ele tem um produto, o produto dele vende. Só que o produto da concorrente vende muito mais que o dele, por quê? Porque tem mais tecnologia, você vai ficar vendendo um produto defasado até quando? Vai chegar uma hora que a procura do seu produto, vai ser tamanha, vai ser uma queda tão grande, que você vai se sentir na obrigação de mudar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, uma foto que o tio Montanha me mandou há um tempinho atrás. Mas essas horas já tá precisando atualizar. Mas na época que ele me mandou isso, eu fiquei, porra, velho, já tá sofrendo, já tá sofrendo uns golpes, né? Então, ó, presta atenção nisso aqui, presta atenção, gente. Ó, vou mostrar pra vocês uma parada. Na moral, isso daqui é até o dia, se eu não me engano, esses números aqui são até o dia nove, nove ou oito, não lembro agora. Que são os emplacamentos, segundo a FNABRAVE, tá? A gente pode ver que até o dia nove já tinha emplacado 9.540 CG, 5.745 BIS, 3.000 POP e por aí vai. Tá vendo? 3.000 BROIS. A BROIS, ela perdeu um pouquinho de tração, né? Perdeu um pouquinho pra POP aqui, mas tudo bem. CB 300F, 1.135. Olha a CB 300F. Cadê a Faser 250? 623. Vocês estão vendo aqui como que já sofreu o BAC? Já sofreu o BAC. E segundo o Tio Montanha, essa XRE 300 é a Saara, tá? É a Saara. Então, ou é a Saara, ou é a antiga XRE 300 que tá sendo entregue ainda. Mas se for a antiga XRE 300 e não for a Saara ainda, mesmo assim, a Landa já perdeu tração, cara. Olha isso, 681 contra 718. Mas não é pouca diferença, meu amigo. Isso aqui já é o reflexo que vai acontecer na frente. Tá entendendo? A Landa já tá beirando 30 mil. Aqui no estado de São Paulo já tá beirando 30 mil. Imagina em outros lugares aí, nas extremidades, vai bater fácil mais de 30 mil. Como a Saara bate 40. Então, infelizmente, meus amigos, a FZ25, o Landa, pode ser que continue, mas que nem foi na Índia, no mais uns três anos, do mesmo jeito, eles vão adequar, vão dar aquela enforcada, pra só depois tirar de linha. Porque eles, pior que agora, eles não podem nem usar a cartada de preço mais excessivo. Porque olha o preço da FZ25, né? Olha o preço que tá a Landa. Eu acho que é assim, velho. Eu, sinceramente, eu acho que pode ser que mude tudo. Chega no final do ano aí, eles apresentam uma FZ30, uma Teneré 300 ou uma Landa 300, vai saber. Mas no mínimo, a gente quer ver uma tecnologia mais atual, né? Mas enfim, né? Vamos esperar pra ver. Então, se tratando de amar, a gente tem que esperar até o último minuto. Mas comenta aí, o que você achou?